O que que tá acontecendo aqui, só pra entender? Ocupação, senhora. Ocupação do quê? Ocupação de propriedade. De propriedade, a sua propriedade? Não, não é minha propriedade. E como é que você tá invadindo? Ela descumpre? Você comprou a propriedade? Ela tá vazia. Só vai sair o fim da Constituição da Assembleia. E aí você invade uma propriedade? E aí, a senhora quer te mostrar. Agora o inciso 23. Vocês estão invadindo? O inciso 23, ele... Toda propriedade privada tem que cumprir sua opção social. É, só desculpe. Vocês estão invadindo uma casa, é isso? Olha a quantidade de metros quadrados que tem essa casa. Quantas pessoas poderiam morar aí? É sua? Você comprou? Você trabalhou pra cumprir essa cumprir? Não, mas então, desculpe, só desconhece. Todos conhecem as leis brasileiras. Eu desconheço, só advogada. Bonito. Sim, sim. É esse o país que vocês querem, é isso? Que as propriedades têm sempre uma opção social. Vocês votaram na idade? Não, ainda não votei. Não votou ainda? Bacana. Mas vota sem crente. Legal. É privada. Vai invadir minha casa lá, você não vê a barra. Não, porque a sua casa cumpre a função social. Vem lá no 143, a barra tá pronta. Eu moro só eu e minha mulher, vem lá. A sua casa cumpre a função social. Vem na minha casa. Não, porque a sua casa cumpre a função social. Função social. Quem é você pra conhecer a Constituição? Quantos anos você tem? Eu sou advogado há 50 anos, formado.